Salve, galera! Eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu tô aqui com a Thelminha, que topou o desafio. A gente vai fazer um treino de 5 minutos, e eu tenho certeza que vai ser extremamente eficiente. A ideia de quem treina já é fazer esse treino e terminar cansado, suado, fadigado. Arrasta seu sofá, coloca tua roupa e vem treinar com a gente. Vamos experimentar? A sequência vai ser o seguinte, gente. Vamos escolher alguns exercícios. Vamos trabalhar por 30 segundos, com intervalo de 10 segundos. Primeiro exercício, Thelminha, vai ser a flexão de braço com a elevação alternada das pernas. Vamos mostrar pro pessoal? Preparados? 3, 2, 1. Isso, vai subindo alternada a perna. Thelminha, muito bom. Deixa uma velocidade constante. Tenta ser explosiva na subida. Muito bom. Perfeito. A gente tá trabalhando por tempo, Thelminha. Então vai dosando a intensidade. Se tiver muito difícil, mostra pro pessoal. Apoiou o joelho no chão. Vamos subir a perna alternada. Isso, durante a descida. Perfeito. Sobe essa perna alternada. Aê, pôs no chão na subida. Sobe. Muito bom. Isso. 30 segundos, Thelminha. Levantou. Vai descansando esses 10 segundos. Vai durar bem pouquinho. Mas o que a gente vai fazer? O avanço alternado. Então vai preparando. Foi. Muito bom. Vai lembrando, Thelminha, que toda passada o peso vai ficar mais na perna. Isso. Mais no calcanhar da perna que tá indo pra frente do que na pontinha do pé. Tentando lembrar sempre que o seu joelho não vai atravessar o meio do seu pé. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Força. Vai alternando a perna. Se você sentir que tá fácil, acelera um pouquinho a velocidade. Porque a gente tá trabalhando por tempo. Isso. Sem perder o controle do movimento. Se concentra, respira. Como tá sentindo? Deu? Vai pro solo. Vem pro solo. Põe o pezinho pra lá. Vamos fazer o abdominal insistência. Então, ó. Respirou. 3, 2, 1. Lá em cima. Vem. Isso. Perfeito. Procura soltar essa respiração. Mantenha essa curvatura aqui, ó. Deixa uma distância entre o queixo e o peito. Exatamente isso, Thelminha. Muito bom. Sofre, vai. Solta a respiração. Sobe lá em cima. Quero ver você trabalhando forte esse abdômen. Bora. Isso. Muito bom. Bora. Bora que não tem descanso. Vai. Esses 10 segundos é pra durar nada, praticamente. Muito bom. Vamos lá. Mais 5 segundinhos, Thelminha. Boa. Insiste. Deu? Perfeito. Vai levantando. Perfeito. A gente vai voltar pro solo e vai fazer a flexão de braço com o movimento lateral. Bora. 30 segundos. Isso. Foi pro lado, fez a flexão. Volta. Vem pro outro lado. Maravilha. Vai deslocando. A gente tá trabalhando por tempo. Se ficar muito difícil, é importante você pensar que dá pra pôr o joelho no chão e continuar fazendo. Vai jogando pro lado, Thelminha. Muito bom. Aproveita que colocou o joelho e acelera um pouquinho a velocidade agora. Vamos deixar difícil. Ninguém quer que seja fácil isso aqui. Bora. Só mais 3 segundos, Thelminha. Dá pra fazer mais uma. Vem. Levantou. Perfeito. 10 segundinhos de transição. A gente vai fazer agora, Thelminha, o Jumping Lunge. Então a gente vai saltar e fazer o afundo. Foi. Isso. Perfeito. Tenta subir alto. Faz um movimento explosivo. Perfeito. E controlado. Respira. Muito bom. Vai se controlando. Pensa que essa força tem que ficar mais no calcanhar da perna que tá na frente. Bora. Mais 15 segundos. Vamos que vamos. Tá perfeita a execução. Thelminha. Tenta ficar sempre no lugar. Olha pra um ponto fixo que vai sempre ajudar bastante. Bora. Mais 5 segundos. Tá terminando. Força. Bora. Bora. Aê. Descresceu um pouquinho. Vai deitando no solo. Perfeito. A gente vai fazer o canivete alternado. 3 segundinhos. Talminha. Sua perna vai subir uma de cada vez. Bora. Isso. Muito bom. Perfeito. Faz a mão chegar lá perto da pontinha do seu pé. Se tiver muito difícil, Thelminha, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar um pouquinho esse joelho. Flexionar esse joelho. E vir com o movimento. Isso. Um pouquinho com a alavanca quebrada. Vai facilitar um pouquinho o padrão de movimento. Esse exercício não é fácil, gente. É difícil. Mas pode fazer que você vai se superar. Eu tenho certeza. Mais 3 segundos, gente. Bora. Levantou, Thelminha. Muito bom. Tá cansada, Thelminha? Cansada. 5 segundinhos pra recuperar. Agachamento com salto. Começou a ficar muito difícil. A gente vai subir um pouquinho menos. Foi? Muito bom. Isso. Vai cadenciando. Perfeito. Isso. Bora. Vai que todo treino que a gente trabalha em cima de tempo é sempre muito difícil. O tempo não termina. Parece que não chega nunca o fim. Vamos que vamos, Thelminha. Mais 10 segundos. Tá difícil? Descansa um pouquinho entre um movimento e outro. Vai recuperando. Muito bom. 4 segundos, Thelminha. Bora. Se supera. Vamos. 3, 2, deu. Descansa. Último exercício da sequência. 4 minutos e meio, gente. A gente não fez nada até agora. Ó. Bora. Você vem pra cá. Vai fazer a flexão de braço maior do mundo. Bora, Thelminha. Vamos lá. Fez a flexão e abriu lá em cima. Isso. Fez a flexão, abriu lá em cima. Vamos virar a perninha? Bora. Fez a flexão, abriu lá em cima. Isso. Faz mais uma e eu quero que você mostre pro pessoal como é que faz se ficar cansado, Thelma. Apoia o joelho. Apoia o joelho, fez a flexão e abre a lateral. Deixa o corpo girar um pouquinho em cima da mão que tá lá no chão. Muito bom. Subiu. Isso. Deu. Perfeito, Thelminha. Isso aí. 5 minutinhos de sofrimento, trabalhando com exercícios mais localizados. Como você tá se sentindo, Thelminha? Bem. Tá ofegante? Ofegante. Pegou legal? Boa intensidade, gente. Sentiu que foi legal? Muito bom. Que bom. Espero que vocês tenham gostado, gente. Essa é uma opção de treino pra vocês realizarem em casa. Afasta o seu sofá aí, experimenta. Vai ter muita novidade por aí. Continua conectado no meu canal do YouTube, Instagram, Facebook. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Forte abraço.